Você já ouviu falar no voo da Muamba, da Seleção Brasileira? Lá vem o Boeing da Seleção Brasileira! Depois da inesquecível conquista do Tetra, nossa Seleção retorna em um voo fretado rumo ao Brasil. A primeira parada foi em Recife, e um atraso na chegada chamou a atenção. O motivo? Devido à demora no carregamento da aeronave, por excesso de bagagem. Aproveitando que estavam nos Estados Unidos, a delegação brasileira saiu às compras. De TV, filmadora, computador, chopeira, e o mais impressionante, uma cozinha completa, de geladeira a fogão, avaliada em 18 mil dólares, comprados pelo jogador branco. Lembrando que lá em 94 não tinha essa facilidade de hoje em adquirir os produtos importados. Só para ter uma ideia, o voo de retorno teve 15 toneladas de diferença. O impressionante é que ninguém precisou pagar imposto por esses produtos importados, algo até então normal a qualquer cidadão. Por intermédio de Ricardo Teixeira, presidente da CBF e com o governo da época, evitar uma taxação na Receita Federal.